Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Quinta-feira santa, dia 18 de abril, hoje com a missa vespertina abrimos o tão chamado e conhecido tríduo pascal, onde durante esses quatro dias, um dia que se abre para o outro, vamos contemplando o mistério central da nossa fé. Por isso vamos meditar o Evangelho de São João no capítulo 13, versículo de 1 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo São João, glória a vós, Senhor. Era antes da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes, o propósito de entregar a Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que a de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou a toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de discípulos, enxugando-os com a toalha com que estavam singidos. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que eu ia entregar, por isso disse, Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés de discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais, mestre, senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que o fiz. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Hoje celebramos aquela primeira quinta-feira santa da história, na qual Jesus Cristo se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Então inaugurou a nova Páscoa da nova aliança, na que se oferecem sacrifício pela salvação de todos. Na Santa Ceia, ao mesmo tempo que a Eucaristia, Cristo instituiu o sacerdócio ministerial. Mediante este, poderá-se perpetuar o sacramento da Eucaristia. O prefácio da Missa da Crisma, celebrada na manhã de hoje, revela-nos o sentido. Ele escolhe alguns para fazê-los participantes do seu ministério santo, para que renova o sacrifício da redenção, alimente o seu povo com a sua palavra e a reconforte com os seus sacramentos. A Missa que geralmente, por questões pastorais, fazemos uma quinta-feira antes. E naquela mesma quinta-feira, Jesus nos dá o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Antes, ante o amor, fundamenta-se na recompensa, esperada, em troca, ou no cumprimento de uma norma imposta. Agora, o amor cristão fundamenta-se em Cristo. Ele nos ama até dar a vida. Essa tem que ser a medida do amor do discípulo, e esse tem que ser o sinal, a característica do reconhecimento cristão. Mas o homem não tem a capacidade para amar assim. Não é simplesmente o fruto de um esforço, senão o dom de Deus. Afortunadamente, ele é o amor, e ao mesmo tempo, fonte de amor que nos dá no pão eucarístico. Finalmente, contemplamos o lavatório dos pés, na atitude do servo. Jesus lava os pés dos apóstolos, e lhes recomenda que façam uns aos outros. Há algo mais que uma lição de humildade, neste gesto do Mestre. É como uma antecipação, como um símbolo da paixão, da humilhação total que sofrerá para salvar todos os homens. O teólogo Romano Galdino diz que a atitude do pequeno que se inclina ante o grande ainda não é humildade, é simplesmente verdade. O grande que se humilha ante o pequeno é o verdadeiro humilde. Por isso, Jesus Cristo é autenticamente humilde. Ante este Cristo, humilde, nossos modos se quebram. Jesus Cristo inverte os valores humanos e convida-nos a seguir para construir um mundo novo e diferente. Desde o serviço, a Páscoa é o centro da vida e da fé dos cristãos. Trata-se da passagem da morte para a vida, da ausência para a presença, do amor em plenitude. Para nós, cristãos, a celebração da Páscoa constitui-se num tríduo celebrativo, isto é, a Páscoa celebrada em três dias. O tríduo se fundamenta na unidade do mistério pascal de Jesus Cristo, que compreende sua paixão, morte e ressurreição. Segundo o missal romano, o tríduo pascal, esses dias grandes, começa com a missa vespertina da ceia do Senhor, possui seu centro na vigília pascal e encerra-se com as vésperas do domingo da ressurreição. Lembrando que iniciamos na quinta-feira, no dia de hoje, e até o domingo, sempre uma única celebração, onde iniciaremos e teremos a bênção final, simplesmente no domingo de Páscoa. Concluo convidando a todos para a celebração deste grande mistério. Quando hoje é 17 horas na Catedral, daremos início a este tríduo, celebrando a Santa Ceia. E também lembrando a todos, de modo especial, os homens, para que à meia-noite possamos fazer a grandiosa procissão dos homens pelas principais ruas da cidade de Patos, saindo lá da Igreja da Conceição. A todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. O que é 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 o que é, o que é 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 o